O menor macaco do mundo, vive na Amazônia. Saguipigmeu, Cebuela pigmaeia, também conhecido como saguileonzinho, é a menor espécie de símio do mundo. Pesa somente 100 gramas e junto com a cauda, chega a ter 15 centímetros. Tem o tamanho aproximado de um tomate grande. O macaquinho foi descrito pela primeira vez, em 1823, pelo naturalista alemão Johann Spix. Pode ser encontrado na floresta amazônica, no Brasil, e em áreas da Colômbia, Peru e Equador. Alimenta-se somente de insetos. Agora, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Salford, em Manchester, no Reino Unido, em parceria com cientistas de quatro instituições brasileiras, descobriu que, na verdade, a espécie não é uma, mas duas. Ao utilizar as mais modernas técnicas genômicas, ramo da genética bioquímica e filogenética, eles reuniram evidências que provam que, por volta de dois a três milhões de anos atrás, o sagui-pigmeu se dividiu em duas espécies. Há muito tem havido confusão sobre a taxonomia dessas criaturas maravilhosas, principalmente porque Spix, que Johann, o não registrou em seus diários de viagem a localização exata em que coletou o tipo de ceboela pigmaeia, no início de 1800, explica Jean Baubli, professor de ecologia tropical e conservação da Universidade de Salford e principal autor do artigo. A beleza da genômica significa que agora podemos ver que o sagui-pigmeu é um termo para duas espécies que evoluíram independentemente por quase três milhões de anos. O estudo foi realizado apenas com macacos da Amazônia brasileira, mas os pesquisadores acreditam que talvez existam outras subdivisões da espécie nos demais países onde eles habitam. Para isso, entretanto, serão necessárias novas pesquisas de campo. No Brasil, uma das espécies é observada ao longo da bacia do rio Japurá e a outra, ao sul do rio Amazonas e leste do Madeira. Todavia, quando uma descoberta como está é feita, existe uma mudança nos trabalhos de conservação, já que a população da até então única espécie conhecida é dividida em duas novas espécies. Mas neste caso, os cientistas afirmam que não há motivo para preocupação porque a região onde o sagui pigmel vive é uma das mais bem preservadas da floresta amazônica.